Então hoje vamos fazer uma receita que ficou pendurada do ano passado. Seitanas. Esta receita é para 6 seitanas, mas eu já só tenho 5 porque o meu gato roubou-me uma enquanto eu estava distraída. Sim, isto quer dizer que esta receita está super aprovada por carnívoros. Vamos começar por fazer uma marinada. Colocamos um pouco de sal, bastante alho picado, louro, colorau, vinho branco e água a ferver. A água a ferver vai fazer com que o seitan absorva melhor os sabores. Deixamos marinar por pelo menos meia hora, mas podem também deixar durante a noite no frigorífico. Depois aquecemos o óleo numa frigideira. Adicionamos um pouco do alho picado e do louro que está na marinada. Não deixem aquecer demasiado porque senão isto vai acontecer. Passados uns 30 segundos, quando o azeite já começar a chorar bem, vamos adicionar as seitanas. Deixem fritar bem e alourar de ambos os lados. Se for necessário, façam por duas vezes. Quando todas as seitanas estiverem douradas, coloquem todas na frigideira e vertam a marinada por cima. Agora isto vai cozinhar em um médio até um molho apurar e reduzir durante cerca de 10 a 15 minutos. E está pronto a servir. Deixem nos comentários sugestões de receitas que gostariam de ver este ano de 2019 e subscrevam-me para mais inspiração vegetal quase todas as semanas. E aí